Você pode ficar de pé nesta noite? Você pode se levantar? E vamos juntos nos alegrar na presença de Deus? Você também é um instrumento do Senhor. E diga, Senhor, sacia-me, sacia-me, Senhor, poxa, me sente. Eu tenho fome de Ti. Eu quero Te conhecer mais e mais. Eu quero sentir a Tua presença mais e mais. Vai tirando o som lá pra contrário da minha vida, tudo aquilo que não Te agrada. Eu quero sentir o que o Espírito tem em minha vida. Sacia-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sacia-me, Senhor. Sacia-me. Chame a presença do Senhor através do seu coração. Chame. Chame. Chame a presença dEle pra Tua adoração. Abra as mãos no seu coração. E coloque na presença dEle. Chame, chame a presença dEle. Aleluia. Aleluia. Peçamos de Ti, Senhor. Peçamos de Ti, Senhor. Aleluia. Amém. A... Minha alma aceita os braços Meus olhos desejam, meus olhos O que eu mais quero é te tocar Toque no pecado essa noite Espero por tua presença De joia eu me adorrei Já me revesti pra te encontrar Sem ti, estou no deserto Cedendo por tua presença E o que eu mais quero é te pensar Continuo, continuo em cinco segundos Não posso, não posso avisar De joia eu me adorrei E celebramos também Essa noite está fria Só sei a ti, só sei a ti Achei eu me adorrei De joia eu me adorrei Só sei a ti, só sei a ti Se eu me adorrei Se eu me adorrei Aleluia Senhor Aleluia Senhor Tu és a tu Minha alma seja um abraço Meus homens deixei de te dar O que eu mais quero é te tocar Me quero com tua presença Que joia me adorei Já me deixei pra te encontrar Sem ti, sem ti eu estou no deserto Sem medo com tua presença Preciso tanto te abraçar Contigo com você, meu Senhor Não posso ficar sem você Sem desfrutar do teu amor Só se me agir, só se me agir Se nos morrer Sem desfrutar do teu amor Só se me agir, só se me agir Sem você Sem desfrutar do teu amor Só se me agir, só se me agir Sem desfrutar do teu amor A glória do Senhor Sentir que eu sou o deserto Sem ver a tua forma, a deseja Prefiro ser lutando e te abraçar Contigo da visita, Senhor A voz do pecado, Senhor Se quer estudar o teu amor Nasci aqui, nasci aqui O Senhor, Senhor Se quer o amor Nasci aqui, nasci aqui O Senhor, Senhor A igreja celebra-se Sacia-me Aleluia Sacia-me Declare pra igreja, Senhor Aleluia 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 Sacia-me, sacia-me Nós temos fome de ti, Senhor Sacia-me, sacia-me Nós temos sede, muita sede De ti Você pode aplaudir e exaltar a noite, Senhor Sacia-me, sacia-me Sacia-me, sacia-me Pela a noite, Senhor Sacia-me, sacia-me Colabore-me, sacia-me